A gente confirmou a nossa presença em uma competição oficial, que é a taça RBS, vinculada à nossa liga. Então, um negócio legal. A gente vai ter também um amistoso com o Sananduva. Então, uma parte importante, um recomeço, até para os guris começarem a competir. A gente tem um grupo hoje de 16 guris, 10 sub-17 e 6 sub-20 somente. Então, já é um processo para a gente amadurecer, para os guris irem pensando, quem sabe, em jogar futebol, quem sabe, seguir outra carreira. O esporte, muitas vezes, ele te dá muitos ensinamentos de convivência e de respeito aos adversários, aos próprios colegas. Então, isso é bem importante que a gente leva para a vida. Você falou de esse amistoso que acontece com a equipe de Sananduva. Inclusive, a equipe principal viaja hoje, sexta-feira. Você não vai viajar porque vai coordenar a equipe sub-20 neste amistoso que acontece. Está marcado para hoje, para esta sexta-feira. Isso, Júnior. A gente vai fazer um amistoso às seis da tarde, essa semana aqui e semana que vem, lá na casa do Sananduva, até. Pela troca de... até pelo treinamento, pelo próprio jogar o futsal, o jogo jogado, como a gente pode falar assim. Então, não vou nessa viagem, vou me focar um pouco no sub-20 aí, porque a gente tem a competição aí no dia 12 do 9, não está a 100%, né? Mas eu acredito que vai confirmar essa data aí. Vai ter um quadrangular aqui em Lagoa, um quadrangular em Passo Fundo. As duas primeiras equipes passam para a fase final e as duas equipes que ficam em terceiro e quarto jogam a série prata. Então, a gente pretende ali ficar, classificar entre os dois, né? Para a gente fazer a fase final, junto com as outras equipes que daí juntam a região. Então, vai ser bem legal, bem importante. É um passo aí de... pensando na pandemia, um passo avante, né? Uma coisa que a gente espera que está passando e que a gente espera que fique agora para o... no passado, né? Vai procurar aí fazer o nosso máximo junto com os guristas, evoluindo, né? A cada dia e passando o nosso conhecimento para eles também. Quais são as equipes confirmadas para essa competição do Sub-20? É, a gente tem três equipes aqui de Lagoa, né? Contando Lagoa, uma equipe de Passo Fundo. E a gente tem mais oito equipes. É, equipes da região ali, que deu em torno de três equipes. Então, vai ser um campeonato bem legal. Quadrangulares ou triangulares de cada região. E classifica os dois primeiros de cada chave.